E já temos connosco o Slimy. Slimy, bem-vindo. E temos tanta coisa para falar, não é? Não é um ano muito especial? Há pouco tempo, não é? Sim. Olha, vamos começar por onde? Estás a comemorar os dez anos. Dez anos, comecei a minha carreira oficialmente. Foi a minha primeira edição discográfica, que é o Beats All Number Boy. Já mandei três discos cá para fora, mas este foi um bocado mais emblemático. Algumas músicas saíram para séries conhecidas, etc. Não sei se meia ano. E os morangos também. Ah, os morangos também. E também estiveste num canal britânico, o Sky. Tavia um programa de resumos da jornada. Passava uma música. E dez anos são dez anos, não é? Então decidi fazer uma pequena turnê também, com algumas datas e fazer uma edição especial, porque lhe juntei músicas desde sempre que foram ficando fora. Inclusive algumas músicas de uma demotape anterior ao disco, ainda gravada em 2002, 2003, com o Rodolfo Cardoso, com quem estou a gravar agora o meu quarto disco. E alguns lados bês, tipo, músicas mais recentes. Portanto, são músicas que nunca ninguém ouviu? Dez delas. Algumas toquei ao vivo e... Tipo, fui mandando para pessoas naquela... Quando estava com as copas na neta. Tipo, ouvi isto. Em vez de mandares a mensagem àquela ex, não é? Mandas as tuas. Os teus lados bês. É, mas sim. Algumas delas nunca ninguém tinha ouvido. Que fixe. Sim. Para a gente só estou a vender no Facebook. Tipo, estou a tentar pô-las nas FNACs, mas não tem sido fácil. Ok. Mas no Facebook isso é importante, não é? É fácil de encontrar. Slim Music, sim. Não é preciso sair de casa para comprar. Lá está. Não, eu até mando por correio e tudo. Ah, é ótimo. Ainda é melhor. E ainda por cima cabe mesmo na caixa do correio, assim. Ok. Ok. Ok, desculpa. Não sabia que tu viste. Olha, mas... É só para o carteiro saber. É um... Ai, estou espetacular. Não tínhamos aberto. Podemos mostrar? Sim. Ai, adoro. Olha, eu gosto muito. É que não só... É o álbum como tinhas. Que tu tens no teu casaco também. Sim. Eu já estava a reparar. Estava a... Olha, boa prenda. Eu ando sempre a fazer por isso. Boa prenda natal. Era uma ótima prenda natal. Era uma ótima prenda natal. Era por isso. Eu já disse isso também. Acaba... Esta é a segunda fornada. Já... Já despachei 100. Agora tenho mais 100. E... Lá para natal espero mandar fazer mais uma. É uma boa prenda para oferecer. É sim senhor. Nesse que é preciso ser embrulhado. Porque... Já está embrulhado. Adoro... Adoro prendas assim. Já vem tudo. Pode ser um mocinho. Olha, mas para além disto... Também... Vem aí um quarto álbum. Não é? Está um bocado demorado, mas... Um quarto álbum que foi pensado para ser um duplo álbum. Então estou a gravar 24 músicas. E vou mandando singles. Mais ou menos intercalados entre 3 em 3 meses. E... Por isso é que demora mais sempre 24 músicas. Sim. Tipo... O disco vai ter um título um bocado... Chama-se Alfa Cent, Alfa Beats. Que é um bocado como nos sentimos depois de passar por uma depressão e passar por alguns problemas. Em que ficámos fragilizados e somos um santo. E às vezes temos atitudes que somos babetes. Não é? Um bocadinho... Os dois lados. E pronto. E pronto. Foi uma oportunidade que escrevi muita música e indo a fazer algumas coisas. Vai ter alguns temas em português, outros em inglês. E vou mandando de singles para as pessoas saberem que eu estou vivo e que estou no ativo. E está a sair agora um que para já só tem o Lyric Video. Foi o dia 24 de setembro, não é? Muito recentemente. E já fui mostrar algumas rádios. Ando a fazer alguma promoção aqui em Lisboa. E pronto. E é ótimo. Um Lyric Video. Eu gosto sempre porque adoro fazer karaoke em casa. A sério. E acho que faz falta. Em vez de estar... E esta tem muita letra. Portanto tinha que ser mesmo assim que um Lyric Video. Senão o pessoal não entendia. E juntei-lhe assim umas fotos. Ou juntamos. Foi a minha mulher que fez o vídeo. Ah, pois, chica. Com fotos de família. Ela é fotógrafa. Ela canta, toca guitarra. Ela faz imensas coisas. Para além daquelas coisas normais. Exato. Por exemplo. Dormir. E fazer concha. Exatamente. Exercício. E tu realmente já estás a preparar esta aula desde 2016. Certo? Certo. Em 2016 mandei um EP gravado com outro produtor. Em que reparei que as músicas não ficavam bem neste conceito deste disco. Então por isso é que atrasou também um bocado a contagem das músicas para o Alphacent Alphabites. Mas tenho estado em estúdio e tenho estado a trabalhar com várias pessoas. E agora pronto estou a levar as coisas um bocado mais... E ali tinhas com o Alphacent 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 Alphabites. Que é lá o meu vizinho... Depois já me conhece há muitos anos. Portanto... E tens a gravar com o teu vizinho? É... O meu vizinho que é lá do Porto. Foi tal com que comecei a gravar a minha primeira maquete há 14 anos atrás. XI. Isso é fixe. Já nos conhecemos há muito tempo. É fácil trabalhar. Sim, é mais fácil, não é? Eu acho que uma mulher que também trabalha em fotografia... Ela é dentista, só que sempre tocou guitarra e sempre cantou, e agora canta comigo ao vivo e... Isso é espetacular! Tem gente para mil e uma coisas. Uma multifacetada mesmo! Que sorte! Parabéns! Olá! Olá! Parabéns! Cláudia. Cláudia, pronto. Obrigada, Cláudia! Cláudia Silva, exatamente, nos coros também do álbum. Ah, exatamente! Não sabia que era a tua mulher, nós fizemos isso. Que bom! Há três anos. Há três anos, portanto, que bom! E ainda por cima, este... Eu ia-te perguntar se este álbum, Alfa Saints, Alfa Beach... Alfa Beach, Alfa Beach... Alfa Beach. São 24 músicas. São 12 de Santo e 12 mais assim... Vou-te perguntar. Não, por acaso não foi bem pensado assim, mas teria a sua lógica que fosse assim, mas... Eu não faço muitas músicas calmas como esta que estamos a ouvir. Normalmente são mais vibrantes, são mais elétricas. Ah... E passou-me a ideia de fazer um disco calmo, que fosse o Santo, mas era muito óbvio. Então... E não és tanto assim, não é? Não és totalmente... Não. E agora seres um bocado eclético, não é? Como vocês reparam nas outras músicas, mas... São dois volumes de coisas... E não há uma certa lógica... Há uma lógica forte, que é que todas as músicas foram feitas numa fase em que precisava de escrever, precisava de mandar cá para fora, então... Essas músicas vão me fazer lembrar certos momentos e... O mais importante é como é que eu superei esses momentos, etc. Falou um bocadinho sobre a tua vida nos últimos anos. Sim, exatamente. Mas não obedece... Não são duas músicas a falar sobre um Santo. Não é bem assim. Até porque teriam que ser para aí vindo músicas a falar sobre o Half a Beach de 4... Do Half a Santo. Muito bem. Olha, e as viagens são algo que também te inspiram de alguma forma? Sim. Para escrever e para fazeres os vídeos, não sei... Que seja inspirador sair daqui. Sim. Embora seja um bocado estranho que às vezes não é no momento. Por exemplo, quando vim de Londres em 2006, fiz lá... Temas que nunca... Nem sequer estão aqui. E, por exemplo, passei uns tempos em Berlim, que me estava a dizer em off. E naquela aí fiz logo uma música que entrou num disco passado uns meses. Neste caso, o Bissamoral, sequer das milidades. E... Vá, às vezes... Por exemplo... Estive casado de três anos e não consegui escrever nenhuma música nesse período. A sério? Em condições, sabes? É um bocado estranho. Por causa da rotina estava de alguma forma... Não. Acho que não tive nada que me marcasse... Ou que instigasse um bocado a inspiração ou a criatividade na altura. Foram tempos... Não foi tudo mal, mas foram tempos um bocado amorfos a nível da criatividade. Ok. Então, nesse período, posso até ter feito muita coisa e gravado muita coisa para mim próprio, mas não saiu de nada palpável. E nos últimos três anos tive assim uma diarreia criativa que vai resultar no meu quarto disco. Sim. Que entretanto... Diarreia no bom sentido. Exato. Que abriu, não é? Essa veia. Abriu-se ao seja. E começaste a criar mais, não é? Sim. É um bocado estranho que às vezes... Isto é mesmo clichê, não é? Quando estamos um bocado em baixo as coisas saem melhor. Mas não necessariamente... Se estiveres bem acompanhadas e pela pessoa certa, tipo, as coisas saem na mesma e... Que é o teu caso. É, está sendo claro. É teres estímulo, é? É teres estímulo. Mesmo que... Exato. Mesmo que estejas em baixo... Às vezes uma pessoa estando em baixo também não tem motivação para... Ou está aturpada à imagem que tem acerca de si próprio, acerca das coisas que faz. Sim. E também possa ser isso. E há dias em que simplesmente não apetece fazer nada, não é? Sim. As pessoas também devem dizer. E depois há dias em que sai mesmo muita coisa... Portanto, e... Quando era mais novo, quando estava muito fixe ia sair à noite, não é? Era viciado em sair à noite. Hoje em dia, quando estou muito fixe, chega de música e sai normalmente. Isso é muito bom, isso é espectacular. É um dos truques da maturidade e de andar já aqui há uns anos. É verdade. Olha, Samir, ficamos muito contentes que estejas numa... Obrigado. Com essa veia criativa como tu és na realidade. E estamos muito ansiosos por ver esse quarto almo a sair. Sim. E onde é que te podemos ver ao vivo? Vai estar brevemente. Ok. Vou tocar na quinta-feira em Santa Maria da Feira, num bar muito fixe, que é o Sideways. E depois não tenho mais nada. Porque neste momento... Estás preocupado, hein? Não, mas estou eu também a tratar de várias coisas relacionadas com a minha carreira. Então, não vos vou esconder nem estar aqui a florear. Tem sido uma luta, não é? E pronto. Então sinto que a carreira veio assim um pouquinho abaixo e agora estou a tentar levá-la novamente para cima. E pronto. E trabalho em vários campos ao mesmo tempo e não tem sido fácil para encher a agenda como eu gostaria. Mas pronto. Mas a coisa mais próxima é já quinta-feira, por isso é que é melhor vojar para o Porto e na última uma espécie de ensaio comigo próprio, que é um concerto a solo com a Cláudia. E pronto. E virão mais coisas, de certeza. Ai, seguramente, seguramente. Ainda por cima, tu agora que estás em cima, isso há de vir a... E depois também deixa-me só uma palavra. Estou rodeado de boa gente, tenho uma banda, eles aparecem neste vídeo. Neste vídeo da live decidi fazer uma brincadeira porque gravo quase uns instrumentos todos, então faço de conta que estou... E nos referentes aparece a banda, que é gente mesmo boa, que me dá a estabilidade emocional perfeita para andar para a frente. Que bom. E de certeza que isso vai correr tudo muito bem. Enquanto esperamos pelo Portoval, vamos a comprar esta edição especial do Beat Sun Loverboy e ficamos à espera de uma novidade. Alfa Bits. Muito obrigada. Obrigada, Selimi. Obrigada.